A piuiense Aline Barbosa é a nova secretária de saúde do município de Capitólio. Ela assumiu o cargo em abril. A Aline é filha do ex-prefeito aqui de Piuí, Arlindo Barbosa Neta, o Marcinho Contador. E ela foi secretária de saúde aqui em Piuí, na gestão do ex-prefeito Deco. Nós estamos vivendo aí momentos que vêm pós-Covid, dengue, né, que a gente está vivendo uma epidemia. Então a gente está encontrando um cenário bastante desafiador, mas eu vejo que também que tem bastante solução para isso. É mesmo uma questão de boa vontade, de se debruçar, aproveitar essas legislações, essas resoluções que a gente tem, recursos, o Estado tem alocado em Capitólio. Então a gente está lá para trabalhar, é uma coisa que eu gosto muito, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência em gestão pública. Inclusive, eu me emocionei muito quando eu cheguei aqui hoje, porque o CTI de Piuí foi inaugurado na gestão do meu pai, e hoje estar aqui podendo fazer essa reabertura é algo que mexeu com o meu emocional. E é isso, eu acho que isso é uma vocação, quero muito contribuir para Capitólio. Me sinto uma cidadã capitolina, né, eu fui casada, sou viúva do Alessandro, que é de Capitólio, então eu frequento Capitólio há mais de 32 anos. É uma cidade que eu tenho no meu coração e eu vou fazer por Capitólio o mesmo que eu fiz aqui por Piuí, vocês podem ter certeza disso.